A Cade Stevens é a primeira confirmação do Festival Jardins do Marquês, um evento de música com um formato diferente. Esta novidade praticamente tinha sido anunciada ou pré-anunciada quando do festival, a live, quando do anúncio para o próximo ano, que abria uma surpresa. Mas a surpresa é de facto esta, portanto, é um novo festival, o Aras Valley Jardins do Marquês, e que naturalmente vem ao encontro, eu julgo, de uma necessidade do Conselho de Beiras. Nos últimos meses houve evoluções no que diz respeito à gestão de património aqui em Beiras, seguidamente a Estação Económica Nacional passou para a gestão do município. Sentíamos que devíamos dar continuidade a um tipo, a um conceito de espetáculo. Já se fez aqui há uns anos atrás, mas depois deixou de se fazer. E, portanto, significa que iremos ter aqui agora, todos os anos, um festival com um conjunto de espetáculos com artistas nacionais e internacionais de grande nomeada, geralmente de peso, porque temos também consciência que estes espetáculos contribuem para a divulgação deste património que é cultural, mas que é turístico também. E, por isso mesmo, faz todo sentido que os espetáculos e eventos que aqui se realizam tenham também dimensão nacional. E, portanto, que ultrapassem as fronteiras do Conselho e que sejam realmente preferidos, desejados, por todos aqueles que residem na área metropolitana de Lisboa, que residem, enfim, para todos os portugueses e, em geral, para todos os turistas que demandam aqui o nosso país e, particularmente, a área metropolitana de Lisboa. E, neste ambiente dos Jardins do Marquês de Pombal, em Ores Valley, nós vamos ter uma ótima gastronomia. Vamos juntar bela comidinha, um bom vinho de Carcavelos com boa música. Portanto, convidei o chefe Vítor Sobral para trazer todo o seu talento. Todas as noites vão ter um menu diferente. As pessoas podem adquirir o bilhete e adquirir o jantar e ficarem... Vamos ter boa oferta para comer e, portanto, bons vinhos. Vai ser muito bonito. Além do cantor britânico, 27 outros artistas ainda estão por anunciar, mas o cartaz promete estar à altura. Sou da, 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 sou da Obrigado.